Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 279 mil partos prematuros acontecem por ano no Brasil e 84% dos partos realizados no Pará são cesarianas. 600 mil diagnósticos de câncer estão previstos para 2016. O trabalho de prevenção contra o vírus chikungunya, dengue e zika vírus. Como tratar ferimentos com mordidas de cães. E no quadro de direitos de hoje, vamos falar sobre a pessoa com deficiência. Hoje é quarta-feira, 2 de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 15 milhões de bebês nascem prematuros por ano no mundo. O Brasil aparece em décimo lugar com 279 mil partos. Vários fatores estão ligados ao nascimento prematuro do bebê. É o que você vai acompanhar na matéria que abre o Nazaré Notícias de hoje. Um parto é considerado prematuro quando o bebê nasce em um período de até 36 semanas e 6 dias. Vários fatores estão relacionados a esse nascimento prematuro. O parto prematuro tem inicialmente os fatores de risco. A idade materna avançada, a questão também de algumas atividades que essa mulher exerce. E principalmente a infecção, as infecções no momento em que ela engravida ou durante a gravidez, que podem levar ao trabalho de parto prematuro. A falta do pré-natal a gente coloca como o principal fator, porque mesmo numa idade mais avançada ou mesmo numa moça muito jovem, há como se prevenir ou pelo menos tentar prevenir o parto prematuro. Os sintomas de parto prematuro são praticamente desiguais a um parto normal. A dor abdominal intermitente, aquelas cólicas, que são as contrações, a perda de líquido, que pode também ocorrer, a perda do tampão, aquele catarro que às vezes vem com raios de sangue, e basicamente o trabalho de parto prematuro é isso. Mas ela tem sintomas muitas vezes antes, já vem com dor, já vem com cólica, já teve um sangramentozinho aqui ou ali. E aí há necessidade de uma intervenção, muitas vezes até de internação, quando ela tem uma ameaça de parto prematuro. Em alguns casos, após o nascimento de um bebê prematuro, é necessário a internação na UTI. É importante que essas crianças sejam assistidas, não só no momento do parto, mas durante todos aqueles primeiros dias. E muitas vezes a necessidade de UTI ou de UCI, que é a de cuidados intermediários, vai depender da situação, de como essa criança está evoluindo, para o lugar que ela deve ocupar e às vezes precisa ser entubada. Enfim, ela tem toda uma assistência neonatal que pode fazer com que ela sobreviva mesmo com todas as dificuldades. Queríamos que as UTIs neonatais fossem reservadas para essas crianças, em que o ambiente aqui fora fosse melhor do que lá dentro. Mas, infelizmente, nós ainda não chegamos a esse patamar e elas nascem prematuramente por causas absolutamente desnecessárias, como a infecção odontológica, como a infecção urinária, como uma infecção vaginal, uma DST, qualquer coisa assim. Dependendo do caso, o bebê poderá ficar com sequelas, devido ao nascimento prematuro. Então, são crianças que fazem ou podem fazer hemorragias cerebrais e acabar apresentando algum tipo de paralisia, de hemiplegia, às vezes alguma alteração auditiva, visual, enfim. São crianças que muitas vezes exigem cuidados maiores. Os partos prematuros podem variar de acordo com cada caso. Por isso, é fundamental que as mães tenham todo o cuidado para poder levar a gestação até o fim. Querer estar grávida, esse é o primeiro ponto, não é? Querer estar grávida, procurar um médico, tratar se tiver com algum problema, com alguma infecção, estar com seus exames em dia, seu preventivo de câncer ginecológico em dia, né? E aí, ela decide que quer engravidar e, em seguida, providencia um tratamento pré-natal, uma assistência pré-natal. Então, é esse acompanhamento que pode fazer com que vá se postergando cada vez mais esse nascimento. Que é óbvio que uma criança que nasce com 35 semanas, ela é prematura. Mas a de 32 é muito mais prematura do que a de 35. Então, é interessante que tenha esse acompanhamento pré-natal e que, muitas vezes, ela seja internada para que você possa, cada dia é mais um dia para essa criança que você está ganhando dentro do útero. E ainda falando sobre saúde, segundo a estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o Inca, 600 mil brasileiros devem desenvolver a doença no próximo ano de 2016. De acordo com o Instituto, o Brasil terá quase 1,2 milhão de casos de câncer até 2017. Os números mostram que 300 mil, 870 mulheres e 295 mil e 200 homens devem apresentar a doença por ano. A maior incidência da doença para ambos os sexos deve ser o câncer de pele não melanoma, com 175 mil, 760 casos previstos por ano. Esse número corresponde a 29% dos casos estimados. O segundo câncer mais incidente em mulheres deve ser o câncer de mama, que deve afetar cerca de 57 mil, 960 mulheres. Seguido também pelo câncer de colo de reto, com 17 mil novos casos, o de colo de útero, com 16 mil e o de pulmão, com aproximadamente 11 mil novos casos. Nos homens, o de próstata deve aparecer em segundo lugar, com mais de 61 mil novos casos. O câncer de pulmão será o terceiro mais incidente, com 17 mil, 330, seguido do de colo de reto e o de estômago, com quase 13 mil novos casos estimados. E os exames de prevenção são instrumentos que podem aumentar as possibilidades de cura da doença. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada no ano de 1948. O documento é a base da luta universal contra a opressão e a discriminação, defende a igualdade e a dignidade das pessoas e reconhece que os direitos humanos e as liberdades fundamentais devem ser aplicados a cada cidadão. Na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas conversa com Patrícia Nascimento sobre os direitos das pessoas com deficiência. Não é isso, Patrícia? Foi sancionado pela Presidente da República o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O texto do Estatuto prevê novas regras que garantem mais direitos às pessoas com deficiência. Aqui ao meu lado, o advogado Paulo Barradas, como todas as quartas-feiras, no nosso quadro Direitos, vai nos ajudar a entender melhor como essas leis devem funcionar. Um dos principais pontos da lei, Dr. Paulo, é a garantia, por exemplo, de que a pessoa com deficiência intelectual possa se casar ou ter uma união estável com uma outra pessoa. O que significa isso? Como funcionava antigamente? Exatamente. A situação é que as pessoas que têm deficiência física, deficiência mental, que têm alguma dificuldadezinha, elas, em alguns momentos, não vão poder gozar da sua cidadania plena por conta dessa dificuldade, por conta do que lhe falta. E a lei, então, ela tem que se esforçar e chega num momento muito bom para trazer algumas compensações jurídicas que vão propiciar a essas pessoas uma cidadania, a vivência da cidadania de uma forma mais concreta. O primeiro mérito da lei é que a lei define quem é a pessoa com deficiência e quem não é a pessoa com deficiência, porque isso implica numa série de situações, inclusive em cotas para concursos, etc. Então, havia, carecia-se de uma definição legal, porque as pessoas, às vezes, em busca de facilidades ou em busca de lugares nas cotas, se declaravam com deficiência e nem sempre, tecnicamente ou rigorosamente, eram pessoas com deficiência. Agora, a lei definiu e isso tem uma definição legal, o que nos permite ter critérios objetivos para tanto. E as mudanças que a lei trouxe, como eu falei, compensações na área da cidadania. Antes, as pessoas com deficiência mental, elas não podiam, de qualquer forma, constituir família, ainda que tivessem já um nível de entendimento muito bom, que já tivessem um nível de tratamento estabilizado, enfim. Que, tecnicamente, já estivessem bastante evoluídas, mas, ainda assim, eram consideradas pessoas com deficiência. E, por exemplo, qualquer tipo de carinho maior, mais afetivo, mais homem e mulher, com pessoas com essas características, até então era considerado estupro de vulnerável. Agora, em condições determinadas, que a lei determina, pode-se ter ou casamento ou união estável dessas pessoas, afastando-se para essas situações o estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável continua existindo, continua sendo uma previsão legal, uma previsão justa do direito criminal, mas não para a situação dessas pessoas que pretendem constituir família, que pretendem constituir um núcleo familiar. A lei salvaguardou isso. A lei vem salvaguardando alguns benefícios também na área previdenciária e na área trabalhista, por exemplo, a utilização do FGTS para aquisição de órteses, de próteses, coisas que são extremamente importantes para o trabalhador com deficiência, para a pessoa com deficiência, e que, até então, não era possível se fazer por falta de regulamentação legal. Agora, a lei, que talvez não seja perfeita, que na prática, certamente, vai demandar outras necessidades, mas já é um começo, já é um início de uma modificação muito importante para quem se ressente desse tipo de necessidade. Como deve funcionar, por exemplo, Dr. Paulo, a aplicação dessa lei? Existe uma... pode existir uma fiscalização para que as empresas, por exemplo, cumpram os seus deveres que estão estabelecidos na lei em relação aos seus funcionários que são deficientes? físicos? Como deve funcionar a partir da assinatura da presidência? É, com certeza absoluta. Em regra, o fiscal da lei é o Ministério Público. Então, qualquer inobservância da lei, o Ministério Público deve ser imediatamente acionado para trazer essa situação à legalidade. É claro que empresas, é claro que a Previdência, é claro que a sociedade não deseja nada diferente da lei, muito ao contrário. É legal a gente incluir as pessoas e a gente trazer a mesma cidadania, os mesmos direitos, o mesmo bem-estar em sociedade para todo mundo. Que no início as pessoas ainda não estejam acostumadas e algum deslize ocorra, isso deve ser facilmente corrigido. A grande maioria dos benefícios, pelo menos os benefícios financeiros, são de caráter estatal, ou é a Previdência, ou é o FGTS. Então, são coisas que ficam mais fáceis de serem comprovadas e conseguidas. Enfim, a sociedade vai se acostumar, porque a sociedade acaba metabolizando a lei. À medida que ela vai conhecendo a lei, e é uma lei extremamente justa, e se Deus quiser vai se aperfeiçoar cada vez mais, eu falar aqui que é justa não significa que ela está pronta e acabada. A lei sempre tem que se aperfeiçoar conforme a sociedade vai se aperfeiçoando. E, certamente, em pouquíssimo tempo a sociedade já está digerindo isso aí numa boa, e já está convivendo com essa lei e concedendo essa cidadania a essas pessoas que merecem também, como todos nós. A gente pode dizer que é um avanço, então, na nossa sociedade a aprovação de um estatuto como esse, que é mais específico para a garantia dos direitos das pessoas com deficiência. É um avanço na nossa sociedade, porque mostra que a sociedade brasileira se preocupa com todos. Nós não vivemos numa ditadura da maioria. É lógico que a vontade da maioria, por vezes, ela vai, evidentemente, ser aquela que vai ser adotada. Mas os direitos de todos esses têm que ser observados para que viver na nossa sociedade não represente uma dor e um sofrimento para ninguém. Que seja prazeroso, que seja uma forma de evoluir, uma forma de contribuir com a sociedade de maneira melhor. Enfim, estamos preocupados com todos. Isso é muito bom. A gente pode dizer que a pessoa que comete um crime contra uma pessoa com deficiência tem uma punição com peso maior por conta dessa situação? Em regra, sim. Como foi o caso que eu falei ainda há pouco do estupro de vulnerável. Isso pode acontecer também em relação a homicídios, a lesões corporais. Porque dependendo do tipo de deficiência, a pessoa vai ter uma dificuldade maior em reagir, de se defender ou então se salvar. Evitar a agressão. Isto faz com que o crime, em regra, depende do tipo de deficiência e depende do crime. Mas, em regra, isso faz com que o crime seja mais gravoso se a vítima for uma pessoa portadora de deficiências, sejam físicas ou sejam mentais, do que se não for. Muito obrigada, doutor Paulo, pela sua participação hoje aqui conosco. A gente lembra você de casa que se você quiser sempre participar conosco, você já sabe, é claro, você liga para o 4006-9211. E você pode enviar fotos para homenagear Belém em seus 400 anos. Envie para nós fotos dos locais que você gosta aqui de Belém e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda segunda e sexta-feira. O WhatsApp é o 98802-3444. A Agência de Defesa Agropecuária do Pará prorrogou junto ao Ministério da Agricultura a etapa da campanha de vacinação contra a febre afitosa no Estado. Agora o produtor rural tem até o dia 15 de dezembro para vacinar o seu rebanho e até o dia 20 de dezembro para notificar o escritório da agência. A estimativa é que a etapa de vacinação abranja no mínimo mais de 108 mil propriedades cadastradas pela ADEPARÁ em 126 municípios paraenses. Ultimamente, a quantidade de casos de dengue, da febre chikungunya e do zika vírus tem alarmado as autoridades de saúde e assustado a população. Como o mosquito Aedes aegypti é o responsável por transmitir essas três doenças, Larissa Cristina conversou com um representante da SESMA para saber como tem sido o combate ao mosquito aqui em Belém. Marcos, desde o início do ano foram registrados mais de mil casos de doenças relacionadas ao Aedes aegypti aqui em Belém. O Jovelino Aguiar é assessor da coordenação de controle desse Aedes aegypti aqui na capital paraense e vai dar todos os detalhes para a gente. Jovelino, quando a gente fala dessa quantidade de casos, como é que isso vem sendo trabalhado dentro da Secretaria Municipal de Saúde? Então, a Secretaria, toda vez que tem uma pessoa com característica sugestiva aos agravos relacionados ao Aedes aegypti, procura intensificar as ações naquele local. Por exemplo, se tem um quarteirão que tem a presença de uma pessoa doente, a gente procura visitar novamente os imóveis para verificar onde estão os possíveis criadores e depois fazemos a eliminação do vetor adulto que está infectante com aplicação de inseticida naquele local. A gente tem que lembrar que o único mosquito Aedes aegypti é responsável por transmitir três doenças diferentes, é o zika vírus, é a questão da dengue mais o chikungunya. Sim, então é muito importante que toda a população tenha a consciência de que não pode acumular água em depósitos que não vai ter utilização dessa água. Então, o importante é que a gente possa eliminar essa água, sem água não há mosquito. Deixa a gente entender um pouquinho como é que está a relação desses casos. Eu mencionei que eram mais de mil em Belém, a dengue ainda é o maior registro, mas agora a gente tem a preocupação com o zika vírus. Sim, atualmente a gente tem registrado 1.145 casos de dengue desde o início de janeiro e uma crescente no caso de zika, que vem acontecendo desde julho desse ano. Nós temos confirmados por diagnóstico laboratorial e epidemiológico, nós temos 26 casos, mas no caso nós temos mais de 200 notificações de zika vírus. Agora, quando as equipes chegam em uma residência e detectam que existe o foco do Aedes aegypti, como é que fica o procedimento? Normalmente é colhido as amostras de larvas para que seja identificada se é ou não é de Aedes aegypti pelo nosso laboratório. Depois da confirmação, a gente retorna, faz um retorno à residência para alertar mais uma vez a população de qual o risco que ela está ocorrendo do problema encontrado ali naquele momento. Atualmente, a Secretaria Municipal de Saúde tem atenção especial em alguma área determinada de Belém? Sim, a gente sempre vistoria os pontos estratégicos, que são os locais mais vulneráveis porque possuem mais criadores, que são os prédios em construções, os cemitérios, as borracharias, as sucatarias. Isso daí, de 15 em 15 dias a gente visita. Diferente do domicílio, que são as residências, os comércios, os terrenos baldios, que a gente visita de dois em dois meses, a cada dois meses a gente retorna para fazer uma visita, no ponto estratégico a gente faz a visita quinzenalmente. Além da população contribuir cuidando da sua residência, é possível também fazer denúncias de vizinhos que não têm esse mesmo cuidado? Sim, sim, sim. A gente tem alguns telefones, no caso a gente tem uma central, seria o 3344-2466, que é o de esquendemias, você pode ligar e fazer as ocorrências relacionadas ao município de Belém, que fique bem claro. Os outros municípios também têm esses serviços. Então, a gente normalmente, quando identifica alguém que passa de outro município para a gente, a gente identifica para outro município também, para que ele possa tomar as medidas preventivas, que são de forma gerais para todo o país. Tá certo. Obrigada, Jovelina, pelas suas informações. Fica então, Marcos, o alerta para que toda a população possa se prevenir aí dessa disseminação do Aedes aegypti. Agora eu volto aí no estúdio, é com você. E agora nós vamos falar das precauções com mordidas de cães. Embora muitos cachorros sejam dóceis e calmos, existe a possibilidade de sermos mordidos quando entramos em contato com um animal desconhecido. O ferimento causado pela mordida de um cão pode causar doenças sérias, como a raiva, por exemplo. Por isso, nestes casos, é necessário que ela seja tratada imediatamente. Mesmo com o semblante amigo e o olhar de carinho, os cães podem ter uma reação instantânea quando se sentem ameaçados. Em alguns casos, mesmo as mordidas surgidas de uma brincadeira podem acabar ferindo adultos e crianças. Este veterinário alerta que, independente do tipo da mordida, leve ou grave, é preciso procurar o serviço de saúde. Sempre que houver uma situação de uma agressão de um animal via pública, domicílio, onde possa ter ocorrido, a gente está recomendando que as pessoas procurem o atendimento médico para uma avaliação. Dentro desse processo avaliativo, a gente vai definir no atendimento o que é leve e o que é grave. No procedimento leve, arranhadura superficial, mordedura única superficial, que não houve rompimento da pele, enfim. Essa definição tem que ser feita pelo médico. Ao contrário do leve, naturalmente o grave, é mordedura múltipla, dilacerante, pescoço, cabeça, mordedura na ponta do dedo das mãos, na planta do pé, geralmente são considerados lesões graves. A raiva é transmitida por mamíferos, cães e gatos. Ano passado, foi divulgado o caso de um jovem pernambucano mordido em 2008 por um morcego. Ele foi contaminado e passou 11 meses internado em um hospital de Recife. O caso é considerado o primeiro de cura de raiva humana no Brasil e o terceiro no mundo. O veterinário mostra que ao ser mordido imediatamente, a pessoa deve higienizar o ferimento. Em situações onde você foi acidentalmente agredido pelo animal, o primeiro passo, em cima da lesão, é você lavar com água e sabão. Então, deixar o ferimento exposto durante o jato d'água durante alguns minutos, 5 minutos, exposto ao jato d'água. Em seguida, você pode estar fazendo uma lavagem com sabão, de preferência sabão grosso, tá certo? Para fazer a retirada de parte da saliva, das secreções e tudo mais. E se tiver em casa um material tipo um alquiodado, uma solução qualquer, você pode estar aplicando em cima da lesão e procurar naturalmente o atendimento médico. Isso são medidas imediatas, iniciais, que você já ajuda bastante ao resultado que a gente gostaria de obter. Na unidade de saúde, o ferimento é avaliado de acordo com a gravidade, para então iniciar o tratamento. No aspecto leve, você tem que observar, em todos os aspectos, para cão e gato apenas, você vai observar o animal, o comportamento desse animal, as circunstâncias com que ele te agrediu. Vira a volta, as pessoas vão tirar um osso da boca de um cachorro, vão tirar um filhote da fêmea parida. Enfim, ele vai, instintivamente, ele vai te agredir. Isso é muito importante que as pessoas possam estar relatando ao profissional, para a gente estar definindo, colaborando as circunstâncias. Lembrar que esses animais, apenas cão e gato, são observados por 10 dias. Então, na teoria, se um animal mordeu hoje, você vai passar 10 dias observando esse animal. Tipo o quê? Se ele está comendo, bebendo, defecando, urinando. Se ele está se escondendo debaixo dos armários. Se ele tem dilatação de pupila, mordendo coisas imaginárias, salivando. Enfim, mudança de comportamento, para que essa informação seja retornada à unidade, para que a gente possa estar avaliando. E aí, naturalmente, a visita do profissional do centro de zoonose, para estar monitorando o comportamento desse animal. E você acompanha ainda nesta edição. Mais de 84% de cesarianas são realizadas no Pará. Conheça a história das damas da TV paraense. Voltamos com o Nazaré Notícias, falando de saúde. Dados do governo federal revelam que as cesarianas correspondem a cerca de mais de 84% dos partos realizados no Brasil. E uma resolução normativa, publicada no início do ano de 2015, estabelece normas para o estímulo ao parto natural. A resolução fala sobre o direito do acesso à informação das gestantes sobre o parto normal e a cesariana. Essa resolução procura, de maneira geral, estimular o parto normal, porque as estatísticas mostram um grande número de cesarianas. Então, algumas normas foram baixadas na tentativa de se aumentar o número de partos normais. Ao engravidar e procurar um obstetra, as gestantes precisam ser acompanhadas e informadas sobre os dois tipos de parto. O parto normal é sempre recomendado, sendo a cesariana solicitada em casos necessários. A primeira indicação é parto normal. Mas, muitas vezes, dependendo da evolução do parto, uma complicação durante a evolução do parto força com que haja uma cesariana. Dados do governo federal mostram que os partos cesarianos correspondem a 84% do total de partos realizados no Brasil. A cirurgia apresenta muitos riscos. A cesariana pode apresentar alguns riscos, como, por exemplo, começa pelo risco da própria anestesia. Toda anestesia tem um risco. Segundo, a cesariana é um parto cirúrgico, obviamente, implica em abertura de cavidades e pode, com certeza, adivir, por causa disso, algumas infecções, infecções hospitalares, etc. Pode acontecer isso. A recuperação é mais lenta na cesariana e, depois, pode deixar algumas aderências. Isso tudo são consequências da cesariana. E você pode enviar sugestões de reportagens ou de entrevistas para o Nazaré Notícias. É só enviar para o nosso WhatsApp 988023444 e participar com a gente da produção do Nazaré Notícias. O WhatsApp é o 988023444. O Departamento de Trânsito do Pará abriu um sistema de agendamento online para atendimentos presenciais. O serviço já pode ser solicitado no site do DETRAN, inclusive para renovar ou tirar primeira via da Carteira Nacional de Habilitação. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, através deste serviço, a pessoa pode escolher a data e o horário em que prefere ser atendido em uma unidade do DETRAN aqui do Estado do Pará. O objetivo desta ação, segundo o DETRAN, é tentar reduzir o tempo de espera para o atendimento e as filas nos postos e unidades da instituição. Nesta etapa inicial, através do site do DETRAN, é possível fazer o cadastramento da biometria, o agendamento de exames médicos e psicotécnicos e a prova de legislação. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. A terceira fase da campanha Paz, Nossa Justa Causa foi lançada no Fórum Cível de Belém com o objetivo de dar maior celeridade aos processos que envolvam a violência doméstica e familiar contra a mulher e tornar mais efetiva a Lei Maria da Penha. Até o final da semana, em todo o Estado, uma força-tarefa agilizará cerca de 400 audiências e ser júris relacionados a casos de violência contra a mulher. A campanha também prevê um ciclo de debates, atendimentos jurídicos e serviços de cidadania voltados à mulher. Viver bem e com qualidade. Segundo dados divulgados ontem pelo IBGE, a expectativa de vida da população brasileira aumentou e as mulheres estão vivendo mais em relação aos homens. A pesquisa realizada pelo IBGE aponta que a expectativa de vida dos brasileiros aumentou para 75 anos e 2 meses no ano passado. Essa estimativa é de 3 meses e 18 dias superior à do ano anterior, que era de 74 anos e 9 meses. A expectativa de vida para as mulheres é de 78 anos e 8 meses, ultrapassando em média 7 anos e 2 meses da expectativa para os homens, que é de 71 anos e 6 meses. A Prefeitura de Santarém Novo, no Nordeste do Pará, está com inscrições abertas para concurso público que conta com 265 vagas, 177 para preenchimento imediato e 88 para formação de cadastro reserva de pessoal. Do total, 104 são para ensino fundamental incompleto, 28 para fundamental completo, 39 para ensino médio, 8 para médio técnico e 88 para nível superior. E as remunerações variam entre R$ 788 a R$ 5 mil, com jornadas de trabalho de 20 a 40 horas semanais. O atendimento vai até 31 de dezembro. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Belém, no estado do Pará, o tempo fica parcialmente nublado, sem possibilidades de chuva. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 34. No município de Bragança, no Nordeste paraense, a previsão é que o sol apareça entre nuvens. A temperatura mínima será de 26 graus e a máxima de 33. Já em Rio Branco, no Acre, o tempo ficará encoberto com pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 30. E agora nós vamos falar sobre desmatamento na Amazônia. Foram divulgados na última semana pelo projeto de monitoramento do desflorestamento na Amazônia Legal dados que indicam que o estado do Acre reduziu em 10% a taxa de desmatamento no período de julho de 2014 a agosto deste ano. Após o resultado, o estado do Acre ficou entre os quatro estados brasileiros que apresentaram redução. O Amapá reduziu a degradação florestal em 58%, o estado de Roraima em 32% e o Maranhão em 16%. Segundo o projeto de monitoramento, no ano de 2014, o Acre tinha uma área desmatada de 309 km², número que foi reduzido para 279 km² este ano. O mapeamento que é feito com imagens de satélite mostrou que nos últimos 10 anos o Acre reduziu o desmatamento em 62%. A televisão paraense completou 54 anos em setembro deste ano. Ela começou com a extinta TV Marajuara que chegou a Belém recrutando profissionais para atuarem neste novo meio de comunicação. A maioria veio da então Rádio Marajuara. A TV Nazaré produziu uma matéria especial com esses artistas que marcaram a TV no norte do país. Pela primeira vez, conseguimos reunir Iracema Oliveira, Nilza Maria, Mendara Mariani, Valéria Oliveira e Abílio Colceiro, profissionais com uma vasta experiência que iniciaram no Estado a arte de fazer televisão e que em suas memórias contam a história do protagonismo da arte televisiva paraense. Setembro de 1961 entra no ar a primeira emissora de televisão no Pará, a TV Marajuara. No princípio era o improviso e os pioleiros nos contam muitas dessas histórias, muitas das vezes cheias de humor e que nos fazem reir até hoje. 53 anos se passaram, mas Iracema Oliveira lembra como se fosse hoje aquele dia. No dia da inauguração, todo mundo ali feliz da vida, que é aquele reencontro de pessoas amigas, queridas. Quer dizer, isso ficou na memória da gente, isso não apaga nunca. E as amizades que se adquiriu, a família que nós formamos, hoje cada qual está para o seu lado, mas a amizade continua e foi isso que marcou muito na vida da gente, vai marcar o resto dos nossos dias, o resto da nossa vida. Porque foi uma família que nós formamos, a família Marajuara e essa não vai ser esquecida nunca. A TV Marajuara foi extinta na década de 80, mas os principais personagens dessa época permanecem. Nossa equipe reuniu as protagonistas da televisão paraense, Nilza Maria, Valéria Oliveira, Mendara Mariane, Iracê e Moliveira, rainhas do rádio que estrelaram na programação televisiva. Nós tínhamos um contador de histórias, que era uma história completa por semana. Cada semana era uma história completa. Então, era um espetáculo, a gente tinha que dar um texto para nós na segunda-feira para decorar para o sábado. Então, nós tínhamos aquela preocupação de a semana inteira ficar com aquele texto decorado para se fazer um contador de histórias, era uma peça de uma hora. Sem videotape, a programação local era toda ao vivo, principalmente as novelas, os programas de auditório e musicais. Ih, meninas, as coisas que mais eu recordo da TV são as brigas que eu tinha com o Pastana. Nós contrancionamos muitas vezes nas cenas e, geralmente, ele era o vilão. Eu era a dama do romance, mas ele era o vilão, então ele sempre tinha alguma pancada para mim. sempre tinha e sobrava alguma coisa de ruim para mim. E ele fazia com tanto realismo que muitas vezes eu até perdia a noção do que eu devia continuar fazendo. Porque se era tapa, era tapa. Se era para jogar no chão, ele jogava no chão, de verdade. Ele era muito, muito realista. Na época, com vinte e poucos anos, elas eram as musas da televisão. Eramos festejadas e aonde a gente andava, o pessoal nos tratava muito bem como estrelas. Nós fomos estrelas. A vaidade permanece, bem como a saudade daquele tempo. Muita saudade. Para mim, então, agora que eu já estou velha, meu Deus, aumentou a saudade. Foram dez anos de programação ao vivo. A TV Marajoara fez parte da vida de muita gente. Abílio Colceiro foi um dos poucos que se dedicou a contar essa história. No livro intitulado Tempo de Lembrar, ele resgata desde a era do rádio até a chegada da televisão. Quando a mim chegou na minha casa, éramos colegas de Nazaré. Aí ele chegou, Abílio, estou aqui com o senhor Sessade, que era o big shot dos diários associados, ao predo Sade. E nós viemos aqui te convidar para trabalhar no Marajoara. Aí eu fiquei nervoso. Por quê? Porque sempre gostei do teu programa, assim, 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 assim. E o senhor Sessade está convidado, me acompanhando aqui para ver se esse negócio. Em cada retrato, ele lembra o passado. Aqui está Roberto Carlos antes de ser rei. Aqui não era nem colher, não era nem príncipe. E ele cantou nesse programa e quando ele lançou o Calhambeck. O primeiro lugar que ele fez cantou aqui foi o Calhambeck. São nomes inesquecíveis, cenas marcantes de uma vida dentro da televisão. Foi nesse meio que ele conheceu sua companheira. Juntos apresentaram programas e construíram uma vida. Bom, aí um dia, um dia, ela se apareceu, a menina chegou lá, era novinha, devia ser 18 anos, não, 16 anos e tal. Aí ela disse, eu vim me escrever para o programa, assim, 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 não sei o quê. Aí eu, tudo bem, escrevi e tal, um dia se fez. Aí ela cantou no programa. Aí quando ela se apresentou, eu apresentei dela com um artista da Marajoara. Bom, aí comecei a namorar com ela. Aí casamos. Já tínhamos quatro filhos. Nos bastidores da televisão, Valéria também conheceu o amor. Armando Pinho era considerado o maior comediante do Pará. Nós dois, ele trabalhava lá também. Aí nós nos conhecemos e nos amamos. Foi um amor lindo. Acho que não existe amor igual o meu e do Armando. Hoje as amigas se encontram para relembrar os bons tempos. Nós todos éramos amigos um do outro. Quando um fazia um papel que estava bem, a gente alegrava, dava parabéns, está ótimo isso. E se houvesse algum erro, a gente dizia, olha, por que tu não faz assim, né, Nilza? É, passava. Era uma família, é isso aí. Uma grande família. Nas recordações, fica a saudade. Difícil não se emocionar. Minha bis a sua trate. Eu vi esse garoto, estava na Marajoara, não era até o final, porque eu saí da Marajoara na rádio, depois na televisão, aí fiz o programa, depois eu gostava muito de lá, e assim por diante. Foram momentos únicos propiciados por este meio. A televisão que resgata histórias, une pessoas e compartilha lembranças. A onda vem, volta de esmai, e em nosso olho, que o amor habita, nasce a canção, que o vento agita, quando amanhã nos encontrarão. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp 988023444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã, na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti